E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World fazendo mais um vídeo do ADC Warthog já no começo do ano pessoal esse dia esse dia não acho foi semana passada semana passada eu postei um vídeo fazendo um startup fazendo dando fazendo a partir da frio do a10 eu comentei que eu queria ver se eu conseguiria postar um vídeo eu vou postar um vídeo hoje usando o canhão mas não vai ser nada técnico não pessoal só uma coisa aqui que eu tive de modificar para ficar mais interessante vamos usar o canhão no alvo próximo aqui na base de Nellis vamos usar só o canhão pessoal a única coisa que a gente vai fazer o seguinte vamos seguir uma trajetória peraí deixa eu colocar aqui para só ficar mais fácil vocês verem aqui ó vamos seguir essa rota aqui de navegação e ponte um e ponte dois entre o e-point dois e três tem esses alvo aqui ó ó que a gente vai visualizar eles com fumaça mas para fazer isso eu tinha que fazer um negócio aqui peraí e mostrar para você eu coloquei um gatilho aqui aqui como eu não vou usar o pode só o só o canhão e o nosso olho é hoje não vou caçar pessoal só nós olhando o terreno para ver se achou ó vai ser fumaça então eu coloquei esse gatilho esse gatilho e esse gatilho que isso aqui vai ser a fumaça vai ser uma fumaça que a gente vai visualizar ó ali tão ó vai fazer um gatilho até matar os caras e o outro gatilho que eu fiz é esse aqui ó um gatilho outro gatilho outro gatilho esse gatilho aqui vai me dizer quando os alvos for destruído ele vai encerrar a missão para mim 60 segundos depois copiou coisinha sempre né vou mostrar de novo esse gatilho esse gatilho e esse esse gatilho eu vou criar uma fumaça para demarcar onde está os alvos então a gente vai a seguir essa rota aqui quando chegar e quando chegar mais à frente nós vamos visualizar a fumaça ó ali tem um alvo atira ali então quando eu terminar de eliminar todos os alvo lá outro gatilho será acionado e a missão será encerrada então eu vou vou saber que a missão acabou ou porque eu não vou usar o pode só no visual mesmo só quando a missão encerrar copiou vamos carregar aqui para coisinha simples vamos dar um tirinho com canhão pessoal o sol ver coisinha assim bora lá let's fly vamos voar para amigão não vou editar o vídeo não vai vai Beleza Deixa eu só configurar uns negócios rapidinho aqui pessoal Eu já deixei ele próximo da cabeceira aqui Lá no editor tem uma função que libera aquele ali pra nós Beleza Sobe E sobe E vem pra cá O rádio aqui a frequência é 132 55 132 55 TR Beleza, 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 beleza Vamos ver se ele autoriza aqui Depois eu vou mostrar os ovos pra vocês verem lá Ford 11, clear for start-up Wind 180, at-hill, meters per second Obrigado Ford 11, request taxi to runway Alô Alô Clear to taxi to runway 3, pass 2 Obrigado, bora lá Acho que tem que pedir pra entrar, né Ford 11, request takeoff Ford 11, you are cleared for start-up, we're ready Climb 300 at QFE 28.02 Obrigado Então pela minha conta aqui, deve ter... Vou mostrar os ovos pra vocês verem lá Vou mostrar os ovos pra vocês verem lá Espera aí Ford 11, you are cleared for start-up, we're ready Climb 300 at QFE 28.02 Então pela minha conta aqui, deve ter... 1, 2, 3, 4, 5, deve ter 5 soldadinhos Acho que deve ter uns 5 soldadinhos A ideia é o seguinte, tem que matar todos eles aqui Só que eu não vou usar o pode, só o canhão Então quando eu matar todos E aí você tem que se virar, porque você não vai usar o pode Só no visual Você vai ter que passar baixinho, ver se ninguém te atira Quando matar todos, aí aquele gatilho encerra a missão Bora lá, let's fly, vamos voar Para cima e avante A 10C, Warthog Vamos usar o canhão, pessoal Vamos dar um chininho ali de graça Nesta de férias mesmo Sobe barata Beleza 2G ligada Um pouquinho para a minha Esquerda Bora lá Vamos ligar um piloto automático aqui Que se ninguém merece, né Beleza Fica aí Opa Tá funcionando não? Ué Ah Que isso Tá torto não, amigão Ah, beleza Já já a gente chega ali nos alvos, pessoal Enquanto isso vamos aproveitar a paisagem aqui Mapa de nevada Perto da base de Neles Mapa de nevada O mapa mais lindo do DCS Ah, é Deixa eu já ligar, meu Não vou usar o pod Mas eu vou ligar por rápido, viu Isso aqui eu não vou usar Mas deixa aqui no automático Parece que tem alguma sepa Querendo mexer o saco lá Se bem que eu não coloquei são lá É só O caminhão e o soldadinho Até de atirar aqui até Até eliminar todos os alvos Vamos ficar a 5 mil Não, 5 mil não É muito alto Pera aí Vamos ficar a 4 e alguma coisa Beleza DCS hoje Vou dar uns tirinhos com o canhão Olha aí, pessoal Faz de conta que isso aqui é um treinamento Pro mapa do Afeganistão Uma coisa que você vai usar muito É o canhão Se bem que parece que eles vão soltar o mapa do Iraque primeiro Sabe mesmo que é Gosto é gosto, né Pra quem não sabe Estamos carregando 1.150 cartuchos Vamos virar pra esquerda Um automático Facilitar a nossa vida Que não é bobo Beleza E depois nós vira pra direita Espero que o som esteja bom Olha aqui, ó A nossa paisagem De manhã aqui Eu acho que são 5 horas Pera aí Exato 5 horas Horas Olu 13 e 6 5 horas aqui em Nevada 5 horas A cama já tá pegando fogo Ai, ai, ai Se não me engano é o mês de julho Parece É, temos o gatilho ainda na frente Ó A partir daqui Onde tiver a fumaça Você mete bala E já vamos atirar Até a missão acabar Ou enquanto você achar Que não tem ninguém Se não me engano Já tô vendo um negocinho Lá na frente A fumaça é vermelha Aquele sistema de gatilho Ali é a coisa mais próxima Que tem de uma De uma coisa realista Aqui no DCS Ali, ó Aqui, ó Ali é onde tem os alvos Pera aí Deixa eu pegar uma posição melhor aqui Só ligar o canhão Pra quem não sabe Aqui na frente Aqui no HUD, ó Esse aqui é a munição também Se você quiser economizar E eu vou ter de economizar Porque eu não sei Que hora que os inimigos Vão morrer ali Vamos pegar mais alta aqui A fumacinha lá, ó Mete bala nos caras Faz de conta que você recebeu um rádio Ó, tem uns mancebo Ele que tá enchendo o saco Pera aí, amigão Vou lá resolver pra você Vou meter bala nos caras Ganhamos habilitado Naquele esquema Atira, faz um reconhecimento Depois volta Chumbo neles Rajadinha curta Ó lá Ó, tá Eles tão atirando Ó, pegou na lataria Ah, você Pera aí que eu vou voltar, viu Ó lá, peguei o caminhãozinho Isso aqui é pra ser divertido, pessoal Beleza A missão não terminou Então Dentro tá todo mundo vivo ainda Não vamos usar o F7, pessoal Vamos tentar pegar os caras Só na No tato 1030 cartuchos Vamos fazer um zerinho aqui Vira 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 Ah, o caminhão parece que explodiu Vamos dar mais uma rajada Depois a gente passa mais É Na altitude mais baixa Pra ver se não tem ninguém Tem, tem, né O problema é achar o cara Rajadinha curta Olha lá Peguei mais uns parcegos Vamos ver se o cara vai atirar ainda Em nós Ó, não atirou não Tô presumindo que morreu Se a missão encerrar aqui Porque peguei todo mundo Não é porque vai aparecer uma mensagem Aqui do lado direito da tela Depois de 60 segundos Ela some Aí a missão encerra Tem neguinho vivo lá ainda aí Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o Vamos passar lá bem baixinho Pra ver se lá atira Altitude Altitude Pra ver se lá atira de nós Ah, mamãe Eu sei Voar aqui é complicado Esqueça só pra gente se investir É por isso que eu coloquei aquele gatilho lá Atira, atira Até não ter mais ninguém Só ver um negócio aqui Deixa eu ver se ele vai atirar Naquele esquema Passa baixinho Mostra os dentes Que eu quero ver onde você tá A mala Ele tá de fuzil Só se ele for igual aqueles Aqueles ninja lá do Vietnã Os caras eram fortes Avião passava E eles derrubavam o avião Você acreditava, viu? Só que eles atiravam na carlinga, né, filho? Né, bobo? Tem alguém aí? Alô? Olha lá Ah, ele tá do outro lado Do lado de lá Próximo da fogueira Já vi, já vi Pera aí Deixa ele mostrar os dentes Pra isso, viu? Pronto, já vi Vamos ver se a gente pega ele Isso sem usar o pódio, viu? Ele tá do outro lado Próximo da fogueira Do Do caminhãozinho Em frente ao caminhãozinho Vamos meter bala lá E ver o que é que dá Ainda tem 940 cartuchos Essas coisas não morrem fácil nem Altitude, altitude Lá no Afeganistão Lá no Afeganistão é assim, ó Um pedacinho Pra ano O resto é tudo montanha Montanha assim Essas montanhazinhas, né? Vamos voltar lá Antes que a fumaça passa Senão nem sei onde o cara tá Ainda tem fumaça lá Beleza Atira do rumo da fumaça Foi o que eu vi Ó, aquele tá Ele deve tá bem pra frente Pera aí Deixa eu tirar a potência aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar ele Assim que a missão Que eu pegar todos os alvos Vai sair uma mensagem Do lado direito Do lado direito Aqui da tela Não pegou Não pegou Não pegou Cadê ele, filho? Ixi Ai, pera aí, velho Tem tiro demais Aí não Pera aí Eu não vi aquele trem direito, não Aí não vale Aí não vale Pera aí Pera aí Pera aí Algum problema? Não Tá ok Tá ok Pode vacilar, não Se bem que eu tô com uma bombinha aqui Aí eu jogo a 97 Lá só pra... Ai, ai, ai E eu jogo a bomba lá Eu resolvi esse trem num... Num tiro só, vi Eu não queria gastar munição toda, vi Ai, eu ia jogar uma 97 lá E resolvi o problema dos caras, vi Pera aí, deixa eu ver se eu resolvi esse com o canhão aqui Sem zoom, pessoal Sem zoom, pessoal Sem zoom, aí não vale Pera aí, deixa eu ver se eu resolvi isso aqui Olha lá, ninguém morre, vi Altitude, altitude Pull up, pull up Ah, morreu Morreu Pull up, pull up Eu acho que tem um caboquim perto do caminhão Do lado Tive a impressão que esse motor tava frouxo Tá normal Altitude, altitude Ó, tira mais um pouquinho Se não der, eu jogo a 97 lá Acho que eu tenho a 97 aqui Deixa eu forçar a barra aqui Porque esse trem tá ficando longo demais Eu sei, amigão Desculpa Parece que eu vi uma coisa perto do caminhão Ele tá mais pra fora Que eu vi Eu tenho 470 cartuchos Ah, peguei, peguei Esse é o sinal Agora sim, vou dar zoom Agora morreu todo mundo Na verdade, não tô vendo coisa nenhuma Olha lá, vamos terminar aqui Essa é a pegadinha Agora daqui 60 segundos A missão encerra Vamos nos preparar aqui Aí eu mostro lá de novo Lá dentro Pra vocês verem Os gatilhos Prontinho Alvo eliminado Nossa, brincadeira Custou 20 minutos Pera aí, pessoal Deixa eu encerrar Sozinho aqui Vai, fi Acaba Ó, obrigado Deixa eu mostrar Deixa eu salvar isso aqui Vai que eu preciso Pera aí Ah, esse aqui é o do A 10 T 01 Tem que salvar tudo, pessoal É bom que você pega Algum pedacinho do vídeo Pra fazer um Um short Short track Aqui, ó Vou mostrar de novo Pera aí Aqui do lado esquerdo Essa ferramenta aqui, ó Essa ferramenta aqui Dentro da pasta do DCS Tem um manual Que mostra como é que você usa ela Usar ela 100% Eu não sei Eu peguei o que precisava Traduzir E coloquei pra mim usar Então eu criei Esse gatilho Aqui em New Depois criei Esse outro E depois criei Esse outro aqui Isso aqui é a fumaça Eu criei uma fumaça Nessas condições aqui Então quando eu cheguei Numa determinada área Ou seja Quando eu entrei Quando a coalização azul Que sou eu Entrei dentro da zona De nome fumaça A aeronave Desencadeou A fumaça Na área dos alvos Em vermelho Que é o nosso Enemigo ali E depois Eu criei outro Com essas condições Quando o grupo morrer Ou seja Quando o grupo alvo morrer Uma mensagem Uma mensagem por escrita Vai ficar Mostrada pra mim E 60 segundos Depois a missão Encerra automaticamente Copiou pessoal? Coisinha simples É bom pra você ir treinando Descesso hoje A 10C Warthog Vou ver se eu faço Outro vídeo pessoal Mas só semana que vem Pessoal Estamos de férias Então é só um vídeo Por semana Valeu Naquele esquema pessoal O pessoal do Youtube Tá cobrando de nós Que vocês não estão Assinando o canal Ó Cobram pro pessoal Tem de assinar o canal Que a coisa tá feia Começo de ano E se não assinar o canal Não tem vídeo pessoal Não esquece de compartilhar O vídeo não Valeu Fui Ó Não esquece de assinar o canal Não pessoal Tchau